Bolsonaro é uma desgraça, é um atabalhoado, mas ele também é um pouco Mr. Magu. Lembra daquele personagem Mr. Magu que fazia as coisas erradas porque ele era cegueta, mas acabava se safando e dando certo? Então, Bolsonaro, ele é um militante de direita, então ele poderia, junto com o Guedes, tentar uma privatização da Petrobras, mas ele não tenta isso, porque o compromisso dele com parte do que restou de um certo nacionalismo nas forças armadas, o impede de entrar nesta campanha. No entanto, sem querer, ele faz essa campanha. Por quê? Porque hoje ele fez uma intervenção na Petrobras fora de hora. Veio o preço da Petrobras para os combustíveis, para o diesel, o diesel ia ser aumentado, a base reacionária que ele tem entre os caminhoneiros e motoristas reclamou com ele e ele foi lá e mandou parar para fazer populismo com os motoristas. Não subiu o diesel e a Petrobras, portanto, perdeu milhões, ou seja, os acionistas perderam milhões na bolsa, por conta que as ações da Petrobras, de uma hora para outra, caíram assustadoramente. Qual o resultado disso tudo? A pressão pela privatização. Ou seja, as pessoas vão dizer, está vendo aí, tanto faz a direita como a esquerda, se não é uma companhia autônoma, sempre tem um presidente para fazer populismo e fazer com que ela perca o seu valor. E aí vem a pressão para a privatização, com a conversa de que se fosse privada, não teria esse tipo de intervenção, os preços seguiriam o mercado e o nobre mercado com sua mão invisível resolveria todos os problemas e os preços se ajustariam. A conversa fiara da privatização vai reaparecer por conta de uma ação atabalhoada do Bolsonaro. Se fosse um presidente comprometido com a nação, estaria acompanhando a política da Petrobras, iria vendo se os aumentos iriam acontecer ou não. Então, se é que ele quisesse parar o aumento, não deixaria ter anunciado o aumento para depois ecoar, porque é isso que faz cair o valor. Mas é o Mr. Magu, mesmo quando ele toma uma atitude que parece não favorecer a direita, favorece. Bolsonaro é aquele, é aquela espécie de, é que ele é o próprio meteoro, né? Ele vem para destruir, mas está sempre destruindo a seu próprio favor. Gente, dá like no canal, por favor, não deixe de se inscrever e acionar o sininho, tá? Ah, sim, se quiser colaborar com o canal, colabora através desses mecanismos aqui, que eu estou preparando uma surpresa para vocês. Eu estou preparando aí, não é para agora, mas estamos preparando. A partir da maneira que vocês vão colaborando, nós estamos preparando a volta do Hora da Coruja, uma vez por mês, pelo menos, dentro do canal, tá? Vai ser espetacular, espetacular vai ser. Daqui a pouco eu volto.